E aí galera, acabaram de destruir aí com o skate do cara aí, como é o nome daquela parada pro skate, nada O trilho do boy aí, por causa do arenga aí, quem era melhor, quem era melhor, acabaram quebrando aí Mas foi tudo resolvido aí, e aí gel Como é que tá, papai tá? Gel com a sua escola aí, ó Olha só aí E aí, Zói? Olha aí, o aluno mais velho de gel, isso aí E aí, brother Bom Quando embarcam na viagem, é difícil de voltar É um filme de volta O boy vai descendo Ali o nome dele é Duro na Queda Duro na Queda E cada um tem o nome, né, Nath? Olha aí, já saiu o Finan E aí, gel Chega aí, meu irmão, dá entrevista aí Eu filmei a queda do cara ali, viu? Como é o nome do outro? É o Duro na Queda, né? E o professor de Zói é o rei, rei do skate É o aluno mais velho, né, né, Zói? O mais novo é Pietro e Antônio Aí lá, o rei, ó O rei do skate, meu irmão E no futuro nos lembra De bons amigos e momentos Que é só que o mundo nos dá E o que o vento há no tempo E a pista lembra, mãe Que lembra o canto lembra O que deixa o marcas no seu olhar E aí, manda uma ideia aí, hein? E aí, Xena, né, ô Pô, aí, o carrinho, como é que dá? Fuma aí, o carrinho aí? Ó, pra aí, galera, aí, aí O rei de skate aí Mostra aí, dê aí Estourou o rolamento, foi? Rolamento, quebrou tudo Tripé, uma porra toda Deixem o que eu achar, tá aí, Lu Fantastificado, Lu